Começando aqui mais um episódio especial com uma convidada muito especial e um tema muito importante para a debate, família. Antes de tudo, recadinhos da caverna, galera. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais para ficarem atentos aos debates, aos lançamentos de episódios, às ações que a gente tem feito, às mobilizações que a gente divulga. Então sigam lá, arroba morcego, marcos, no Instagram, no Twitter e também no Tico Teco, tá? Essa semana a gente está passando por discussões muito importantes. Então a gente está aí prestando solidariedade e apoio ao BST contra aquela CPI criminosa. Também discutindo a questão do arca-bolso fiscal, que é uma outra medida aprovada contra as pessoas pobres. A medida de austeridade contém políticas racistas, por exemplo, a inclusão do Fundeb nesse novo arca-bolso fiscal. Bom, galera, além disso, se você curte o nosso podcast, é importante que você apoie. Então a gente tem aí o nosso apoio coletivo, apoia.se barra cavernamorcego, e o nosso pix, podcast morcego.com, que a partir de R$ 1,00 você pode virtualizar em qualquer uma dessas plataformas e ajudar a caverna. Lembrando que a gente está em campanha agora para conseguir um material novo para a produção melhorar, né? Para a gente avançar aí rumo aos 3 anos de caverna do morcego. Além disso, é importante que vocês sigam a gente nas redes sociais, não, perdão, nos sites de live, tá? A gente está ao vivo na Twitch e no YouTube, pelo menos duas vezes por semana. Uma vez assistindo o One Piece e outra vez tendo alguma leitura e discussão. Esse episódio provavelmente vai ser lançado após a segunda live de Pedagogia do Oprimido, que é o livro que a gente está começando. Então não deixa de acompanhar a gente aí nesses sites e ficar atento aos debates que a gente está fazendo, que tem muita coisa boa rolando em live, tá? Lembrando que uma é leitura e discussão e a outra é assistindo e discutindo ali, trocando uma ideia sobre anime. Muito bom, tá? Bom demais. Lembrando também que temos desconto de 20% em qualquer produto da autonomia literária, hashtag morcego da autonomia. Então não deixe também de ir lá no site fazer suas compras, qualquer produto com 20% de desconto, tá bom? Mas agora o palco da nossa convidada, bora dar um salve para ela e até mais. Salve, salve, galera. Então estamos aqui começando mais um episódio, hoje com uma convidada muito especial, hoje com uma camarada de luto, uma parceira, que vai aqui apresentar a sua pesquisa para a gente e vai trocar uma ideia sobre turismo com base na exploração sexual e prostituição. Bom, camarada, antes de tudo, eu ia pedir para você se apresentar para a galera, falar quem você é, de onde você vem, até onde pode falar, né? É lógico. E aí a gente vai entrando no assunto aos poucos. O palco é seu, camarada. E aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Blasfêmia, eu sou daqui de Diadema, do Grande ABC, faço seis sociais da Unifesp. Essa pesquisa foi desenvolvida, na real, na minha outra graduação, quando eu fiz turismo. E eu fiz também com uma amiga minha, inclusive quero dar um salve para ela, Natália, que ela fez essa pesquisa comigo. E é isso, eu sou a mãe. Então, salve aí para todas as acadêmicas pretas e mães. E é isso. Perfeito, camarada. Então, como eu falei, a gente não tem um roteiro aqui na caverna para seguir, é para você apresentar essa pesquisa. Mas, então, eu já queria dar um pontapé inicial para uma coisa que você falou um pouco antes da gente começar a gravação, né? Que não é uma versão do turismo, por isso que tem esse nome extenso e tal, que eu nem sei como vou encaixar no título, a gente vai dar um jeito. E aí, eu queria saber, então, o que já diferencia? Como que você pensou nesse tema? Algumas coisas, assim, que me deixaram já meio aguçados aqui, tipo, porra, interessante. Temos coisas interessantes aqui para falar. Então, velho, a ideia foi quando eu estava naquele auge do feminismo, sabe, lá em 2016, 2015. E eu tinha acabado de parir a Luna. A Luna estava com um, dois anos, sei lá. E estava uma treta gigantesca entre o feminismo radical e o feminismo liberal sobre a prostituição, se ela era ou não era uma coisa empoderadora, ou se era uma coisa, um estupro pago, entendeu? E aí, eu resolvi ir atrás de pesquisar, né? E aí, como encaixar isso ao turismo? Eu percebi que ninguém pesquisava sobre o turismo sexual, entre aspas, dentro da minha bolha. Então, eu fui atrás. O turismo sexual, ele não é uma vertente, porque ninguém paga para fazer. Tipo, não é igual ao turismo de idoso, não é igual ao turismo LGBTQIA+, não é igual ao turismo cultural, não. Tipo, não é uma coisa que é legal, não é uma coisa que é legalizada. é uma coisa, inclusive, que é crime. Então, ele é uma coisa que você coloca ali dentro justamente para você criminalizar. É o turismo com base na exploração sexual de pessoas, né? E, inclusive, quando eu fui pesquisar, tinha muita coisa sobre criança. Pouquíssima coisa sobre mulheres adultas, entendeu? Então, foi muito difícil achar. Então, foi mais ou menos esse caminho, assim, que eu segui. Foi por aí. Caralho, que doideira. Agora faz muito sentido, muito sentido. Entendi. Então, agora vamos realmente entrar aí na sua pesquisa. Não sei se você prefere uma coisa mais formal, né? Porque quando você faz vida, você faz hipótese e tal, não sei o quê. Eu não gosto tanto desse jeito tanto, assim, da academia. Mas aí, pronto, você quer começar para a gente falar sobre a sua pesquisa? Então, velho, eu vou... Eu estava pensando em fazer um resumo, basicamente, porque a gente fez um compilado de... É um compilado teórico mesmo, para a gente entender, basicamente, como que nasceu a prostituição, né? Porque a prostituição, ela nasce junto com a propriedade privada, basicamente. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tentou entender as questões de gênero, patriarca, da violência, tudo junto. Ali dentro. E a pesquisa, ela abranja todas as áreas da ciência social, basicamente. Tipo, antropologia, sociologia, ciência política. É basicamente isso. E aí, a gente, no fim... E a gente, no fim, percebeu que, na real, a gente, buscando uma resposta, percebeu que o Estado, ele faz um eterno enxugajelo. Porque, ao mesmo tempo que ele dá a mão, assim, para tentar resolver o problema, ele não faz nada, basicamente, com essas mulheres, sabe? Não dá uma assistência, não há uma regulamentação da prostituição, por exemplo. Então, é um eterno enxugajelo ali. É esse o rolê. Caralho, entendi. Então, vocês não buscaram só... Esse lado que a gente, geralmente, olha de, ah, não, beleza, vamos entender, então, o que acontece com as pessoas, mas fez também a relação do que acontece dentro dessa questão das pessoas com a relação da dominação do Estado. Exatamente, exatamente. E é, tipo, uma questão muito histórica, realmente, assim, ó, tipo, do início dos tempos até agora, tá ligado? Então, a gente começou lá atrás, tá ligado? Do porquê que a prostituição existe e porquê que elas se prostituem. Então, a gente começou lá atrás mesmo, assim, ó, tipo, a gente pegou o Engels e a Erin Reed, que é uma estudiosa do Engels, né? Então, ele explica como é que é a criação da propriedade privada do Estado, da família e como é que a família monogâmica se cria. Algumas pessoas aqui já devem saber, você já deve saber, mas, pra quem não sabe, é basicamente a ideia de colocar pessoas em pequenos cubículos, né, pra cuidar de um... pro herdeiro cuidar da propriedade privada, é basicamente isso. Mas antes disso, na sociedade histórica, as pessoas eram... não existia monogamia, né? Eram grandes famílias, não existiam pais, todo mundo cuidava de todo mundo e era isso. Então, a partir do momento que você aprisiona uma mulher dentro de casa e deixa ela sozinha ali, solitária, pra cuidar dos filhos, da casa, enfim, você basicamente começa a repreender ela de alguma forma, né? E aí começou a nascer o patriarcado dessa forma. E aí, a partir dessa estrutura da antropologia, a gente continuou, por exemplo, entendendo também a repressão sexual. E aí a gente pegou a Marilena Chaui, que é maravilhosa, perfeita, essa é a mulher. E ela fala toda a questão da repressão sexual, ela tem um livro só sobre repressão sexual feminina, e, resumidamente, ela coloca o que é a repressão sexual, né? Ela é uma repressão que é moral e... feita de diversas formas, mas principalmente pela igreja, pela moral, e, enfim, tem diversas formas de você repreender uma pessoa, mas, principalmente, assim, pela sociedade em si, tá ligado? A sociedade reprime a mulher. E quando a gente começou a ler, eu lembrei de várias outras questões, assim, né? Em relação a repreender sexualmente, inclusive, quando a gente fala dos trabalhadores mesmo. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre... Tá, mas eu vou dar uma pausa. Eu tenho que pegar a cola. Quem faz, quem faz. Mas é bem interessante até onde a gente chegou, porque nessa fita de se dar um bagulho, que acontece, né? Que você tá analisando agora e tal, que é até difícil de você achar, né? Como você falou, de você achar as mulheres, ou de achar relatos e coisas do tipo. Vocês voltaram pra uma coisa que você mora e vai falar, ó. A sociedade, ela tá sendo construída dessa forma pra manter esse tipo de opressão que tem como base de verdade privada e tal, não sei o quê. E vai ter como foco esses grupos e tal, a partir de tal e tal. Eu tô tipo assim, caralho, mano. Realmente está tudo conectado. Eita porra. Que loucura. Caralho. Tô pensando muitos pensamentos aqui. Muitos pensamentos. Mas enfim, pode continuar. Tô amando. Eu vou ficar quieto porque eu tô amando. Tá fantástico. Tá fantástico. Inclusive, Mariana Chaui, aí, ó. USP, pelo menos, algumas coisas boas a USP gera. Pouquíssimas. Mas tem. Tem algumas que a academia gera, né? Uma ou outra. Então, aí a gente fala também da questão da divisão sexual do trabalho, né? Falando da divisão sexual do trabalho, pegar um exemplo de quando o homem... Vamos pegar essa família tradicional brasileira. Quando o homem, ele passa o dia inteiro lá dentro, né? Do trabalho. E ele é reprimido o tempo inteiro. Pelo chefe, sei lá. Foda-se. E aí, ele chega em casa com aquilo, com aquele negócio do poder reprimido do macho, sabe? A primeira pessoa que ele vai botar essa repressão toda que ele sentiu o dia inteiro é em cima da mulher, tá ligado? Então, é uma coisa que vai levando à outra. E aí, é interessante a gente pensar nisso. Que, inclusive, quando a gente pensa na questão da divisão sexual do trabalho, quando a gente pensa nessa questão, nesse núcleo familiar da família, né? Da família tradicional brasileira, é exatamente esse rolê, hein? Onde a mulher faz lá a comidinha e etc. Tá tudo muito esquematizado, tá ligado? Tá tudo muito encaixadinho. E é o tempo inteiro, a mulher sendo reprimida de alguma forma. E o homem, né? Tranquilo. Essa repressão sexual, ela vai continuar acontecendo com a mulher por muito tempo ainda. E ela acontece ainda, né? E aí entra a questão do Foucault. Que a gente usou o Foucault também, obviamente, porque não tem como usar o Foucault e não falar da história da sexualidade. Por exemplo, a gente vai falar da hipótese repressiva, que é um pouco complicada. Que é basicamente o quê? Tem esse casal, vamos usar esse casal que eu usei agora, que é extremamente família margarina, hein? Família margarina é foda. Ele é um casal que é restrito por essa sociedade burguesa, entendeu? Só que eles têm comportamentos que não são adequados perante essa sociedade, né? Principalmente as mulheres. E aí, eles são pautados o tempo inteiro por esses modelos que são religiosos, que são... pela ciência também, né? Que são conservadores. E aí o que acontece? A gente vê o que é aceito pela via pública e o que não é aceito. E quando não é aceito perante o público, a gente vai pra moralidade. E aí, então, o ponto. É quando nascem os bordéis e a prostituição, entendeu? É aí que nasce a prostituição, basicamente. Tipo, quando a gente não consegue... quando o homem não consegue mais viver aquela vida imposta, do casamento, da religião, que tudo isso foi imposto o tempo inteiro, desde o início do tempo, e tenta sair de alguma forma. Inclusive, mais pra frente, a Simone de Beauvoir, ela vai falar exatamente isso. Que ela... que os homens, eles... Mesmo se tivesse uma poligamia, tivesse um harem de mulheres, se tivesse o casamento envolvido e a igreja, ele ia tentar sair de alguma forma, entendeu? Porque é isso que prende, sabe? E aí, é isso. Como é que a minha mente tá feita? Só pra eu jogar ideias aqui que foram... É porque... Parte de um bagulho da própria estrutura da sociedade que se forma, isso entra também numa questão subjetiva da própria formação das relações de... padrão, assim, que se formam. Tipo, ah, não, o homem tem que ser isso, isso e isso, a mulher tem que ser isso, isso e isso. Isso ajuda a própria reprodução da sociedade e entra do caráter legislativo de instituições como igreja pro caráter moral... Caralho! Mano, nossa, não, minha mente tá dizendo assim, ó... Eita porra! É, mano, é muito louco! E, tipo, quando a gente foi lendo e foi... É, tipo, você vai encaixando os quebra-cabeças, assim, as pecinhas e você vai falando, meu Deus do céu! É por isso que... Entendeu? É muito doido! Caralho! Não, puta pesquisa, caralho! Mas pode continuar, pode continuar. Então, o poder e a sexualidade, eles estão intrinsecamente ligados, tá ligado? Então é isso. É, o capitalismo, ele tem o cuscuz na mão e a manteiga, é isso. Se você tem dinheiro e tem o sexo, você tá pagando ali a pessoa... E aí o que acontece? A mulher, ela vira objeto, né? Ela vira objeto e capitaliza ali a imoralidade. É isso. Então, homens que querem fugir do casamento ruim, ou meninos que querem se iniciar na vida sexual, eles correm pra esses lugares, enquanto a sexualidade feminina é o tempo inteiro repreendida. E isso acontece até hoje, né? E aí a gente começa a entrar em outro caminho e a gente vai entrar agora mesmo na questão da prostituição. O Foucault, também no livro, acho que no segundo livro, ele tenta entender os motivos pra prostituição. Por que que as pessoas entram na prostituição, principalmente as mulheres? E aí ele chega à conclusão que realmente tem a ver com os motivos financeiros. Ele fala isso e depois eu fui pesquisar e pode ser verdade. E aí eu vou entrar com um dado aqui, que é da FUMEC, que é a Fundação Municipal para Educação Comunitária, em que 70% das mulheres que se prostituem, elas não têm uma profissionalização ou empregos regulamentados. Então, pode ser real. Quando você pensa em prostituição, muitas dessas mulheres, elas não têm outra saída. Tipo, não têm uma formação, uma profissão. E eu lembro que quando eu fui... Eu pesquisei em dois lugares, assim, na prática, realmente, em que eu vi a prostituição rolando. O primeiro foi no Casarão, em São Paulo, que é ali na Augusta. E ali é um outro rolê, onde tinham mulheres que estavam... Muitas eram formadas, já. Tipo, tinha veterinária, tinha farmacêutica, blá blá blá. E a maioria era branca. E, tipo, cada uma ali fazia, numa noite, pelo menos uns dois mil reais. Tá ligado? E olhando ali em volta, naquele meio de mina branca, só vi uma negra e ninguém chegava na mina negra, sabe? Ao contrário do que a gente viu no lugar que a gente pesquisou, porque a gente pesquisou ali na Zona Portuária de Santos, que é um dos lugares que mais tem prostituição na Baixada Santista. É. Isso. E aí, tipo, a maioria é preta e a maioria não tem nenhum tipo de formação. Tá ligado? E é o que ocorre na maioria do Brasil. Na maioria do Brasil não é formada, não é a maioria branca, e não tá ali dentro de uma casa, né? Sendo paga por dois mil reais à noite. Tá ligado? Não é a realidade da maioria das pessoas que se prostituem. Não é. E aí... E aí é isso, tipo... É uma outra realidade. E... E aí, assim, a gente foi pesquisando, foi pesquisando, e foi também em lugares que... Ah, tipo, lugares municipais que pesquisam isso também, que vão atrás, tá ligado? De querer saber e tal. E aí, tipo... Você fala em lugares de assistência que... Isso. Tipo isso. E aí, eles deram várias informações pra gente também sobre isso, sabe? É... Mas, assim, a gente pesquisou tudo na Baixada Santista, sabe? O rolê no Casarão foi mais curiosidade mesmo. E... Enfim. Deixa eu ver o que eu comecei aqui na Augusta. Vamos ver. É. Já que é tão famosa assim pela profissão, eu queria ver, entendeu? E aí... Mas foi essa a conclusão que eu cheguei, tá ligado? De que... A maioria realmente que se prostitui, mano, não tem condição de... De se sustentar realmente e ver na prostituição uma saída rápida de conseguir... Dinheiro, véi. Tá ligado? E é isso. Porque não tem outra forma naquele momento. Muitas são mães, né? Então, é isso. É o rolê delas. E, assim, aqui no Brasil não é crime se prostituir. É essa questão que a gente falou lá no começo. Não é crime se prostituir. O que é crime é a terceirização desse serviço. Que é quando alguém vai pagar você... E pegar você e vai pegar seu dinheiro. Ou seja, ser cafetão de você, entendeu? Ser cafetina... E vai te agenciar. E aí configura como crime de exploração sexual. Isso é crime. Por isso que turismo com base na exploração sexual é crime. E não é uma vertente do turismo. Pegou a minúcia? Caraca! Essa conclusão veio... É, mas uma coisa interessante que você fala... Que eu tava até vendo... Acompanhando alguns debates, algumas questões sobre isso. Porque o que acontece na população trans é que recorrem à proscrição. Até porque muitas vezes não são nem aceitos empregos e por aí vai. Então assim, isso que você tá falando... Tá fazendo total lógica, assim... É... E... Quando você pontua essa questão, né? De tipo assim... Ter um cafetão... Ou não ter prostituição... Turismo com base na exploração sexual... As coisas vão se encaixando de uma forma... Desde a forma conceitual... Até quando você olha e você vai entender realmente a realidade prática. Tipo assim... Da hora. Da hora. É que assim... Eu tô querendo levar... O rolê da transexualidade pro meu mestrado. Porque eu acho que é um rolê muito maior... Muito mais abrangente... Que eu preciso de muito mais cuidado pra... Né? Pra... Olhar. Então... Mas... É muito pior porque... É... Em qualquer momento... Tá ligado? Em qualquer lugar... Que elas... Que elas... Passem... Em relação à marginalização... É... Vai ser pior pra elas... Tá ligado? Já é muito difícil... Você ser... LGBTQIA mais pequena... Entendeu? Aqui no Brasil... Então... Sendo uma pessoa preta... Ou sendo uma pessoa... Que foi expulsa de casa... Pessoa sem dinheiro... Pessoa pobre... Tá ligado? Eu vou ser... Tri pior... Então não tem o que fazer... Né? É muito complicado... É bem complicado mesmo... E... Isso perpassa várias questões que eu ainda quero estudar... Tá ligado? Então... Tipo... É... 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 É muito pior... É muito lá embaixo... Mano... É uma crise humanitária real assim... Ó véi... Real... É... É muito lá embaixo mesmo... E... Quando a gente fala... Quando eu falo de orar realmente com cuidado... É nesse sentido... Tá ligado? Porque... Quando eu comecei a estudar... Eu sabia que eu ia ficar afetada... Sabia mesmo... Porque é muito pesado... E é entender que não são só objetos de estudo... São pessoas... São vidas de pessoas... Né? E você precisa de muito cuidado... Pra entender isso... É... Tem uma antropóloga que fala exatamente isso... Que é a Lila Abu Lugard... Eu acho... E ela fala exatamente isso... Que tipo... Você precisa de muito cuidado... Pra você... Não ser... É... O... Europeu que vai chegar lá... E... Tocar... E falar assim... Ah... Eu tô aqui em cima e você tá aí embaixo... Entendeu? E não é assim que funciona... Sabe? Então é isso... Eu acho que... É... Deixa eu ler... Caralho... Eu desviei total do assunto... Mas é isso... Mas é interessante pra gente observar realmente essa relação do capitalismo com a crise humanitária... Da propriedade privada com a crise humanitária... Da cidade patriarcal com a crise humanitária... Tipo assim... Tá tudo ligado ali... Tipo... E desenrolando... E aí às vezes a gente olha e fala... Nossa... Mas por que está acontecendo isso? Vamos estudar aqui... Aí você fala... Caralho... Ah... Meu Deus... Então... É... Tem algumas coisas ainda... Tipo... Eu tenho que... Pra finalizar o rolê aqui... Eu tenho que mostrar como é que o Brasil lidou com todo o rolê... Da prostituição, né... E do turismo sexual... Porque falar de prostituição... É este rolê, né... Que a gente entendeu que... É... A gente foi... As mulheres são marginalizadas o tempo inteiro... Né... E... E que está completamente ligado ao capitalismo o tempo inteiro... E aqui no Brasil é um negócio muito específico... Porque tem a questão da raça... Que é muito forte... Né... E tem esse recorde de raça... Então eu fui atrás de diversas... Ou... Diversas fontes... Né... Porque eu como a mina preta... Eu fui atrás disso... Só que muito difícil de achar... É... Eu comecei tentando achar... Lá atrás... E eu achei tipo... A representação da Rita Baiana... Tá ligado? Que é aquela mina sensual... E etc... E aí... Também... Aquele corno lá do... O Pedro Vai de Caminha também... Escreveu a gente como... As índias de... De pele... Como é que é? Ai, mano... O modo como ele escreve a gente... É bizarro... Mas sempre são os negócios... Agora... E eu não sei se eu fico feliz ou triste... Eu acho que eu fico mais feliz... Sempre são os negócios como mulata... Moreninha... Sabe? E aí... Vai piorando... Assim... Tipo... Você abre o X-Vide... Vai tá lá... Brazilian Women... Negras mulatas... Etc... Vai ter uns negócios assim... É tipo... Muito maluco... E essa ideia como sexo fácil... É embutido na gente... Sabe? E... Em contrapartidas... A gente serve apenas pro sexo... Mesmo... Entendeu? Porque pro casamento... É... A galera não tá afim de assumir a gente... Isso são dados mesmo... Tipo... Em 2010... Saiu uma pesquisa que... As mulheres negras são as que menos casam... Sabe? E... E é isso... Entendeu? E a gente continua aqui... E assim... Também saiu um dado que as mulheres negras... São as mais marginalizadas... No Brasil... E também são a maioria no Brasil... E também explica o fato de que a maioria na prostituição... Aqui no Brasil... É preta... Tá ligado? A maioria na prostituição... Quer dizer... No Brasil é preta... E... E que também a maioria na escravidão... Né? E é falta... E é falta de assistência... De um estado omisso... O tempo inteiro... E que... Para essas mulheres... O que resta mesmo... É vender o corpo... Tá ligado? Porque não tem outra saída... É... E essa imagem mesmo... Dessa... Dessa... Nossa de... Mulheres sensuais... Gostosas... Etc... É carregada de estereótipo... Desde a colonização... Então... Assim... O que o estado brasileiro fez? Tá preparado? Pega o filme... Bom... A gente já imagina as merdas que vem... Então a gente já tá preparado... Tudo bem... Eu gosto de falar das merdas do estado... Como eu disse... A exploração sexual é uma coisa que configura o crime no Brasil... Certo? Então... Quando alguém tá sendo financiado... Contra a vontade... É crime... É... Tá... Então o que acontece? O Brasil... Ele começou ali na década de 60... A vender... Junto com... Uns folders... Né? Tinha uns folders com... Uma paisagem do Corcovado... Do Cristo Redentor... Do mar... Papagaios... E sei lá... Do nada... Uma bunda... Tá ligado? Essa a gente estudou na escola... Essa a gente estudou na escola... Então assim... Há muito tempo é vendido e reforçado esse estereótipo o tempo inteiro... Entendeu? O tempo inteiro... É... É muito maluco... Por isso que eu fiquei muito brava quando a Anitta fez aquela coisa lá... Né? De ir pra trás da moitinha... E fazer... Um tubi-reps... Com o menino preto... Entendeu? Porque assim... Ele é... Hoje em dia... Ele é a maior representação da música... No funk... Fora do Brasil... Tá ligado? E... E ela mete uma dessa... Sabe? É mais ou menos... Falando... Ó galera... Entendeu? Olha um homem preto aqui... Eu fazendo sexo com ele... Todo mundo vendo... O mundo inteiro vendo... É... Pô... É você forçar novamente um estereótipo que já tá sendo reforçado há milhares de anos... De anos... Tá ligado? É indefensável... Sinto muito... E eu gosto dela... Então assim... É... O que que o Estado fez depois disso? Depois de fazer essa merda? É... Em 95... Vou pegar minha cola porque eu não vou saber de cor... Em 95 houve uma Assembleia Mundial sobre a Prevenção do Turismo Sexual em Cairo... É... Em 90 eles já começaram a parar de fazer isso com prevenção justamente ao turismo sexual... Entre muitas aspas... De 2013 a 2016... O Código Mundial de Ética do Turismo foi estabelecido... Com uma sessão só para o combate ao turismo sexual... E também adicionaram o Código... Ao Código Penal Brasileiro como crime e o turismo sexual no artigo 231... E mesmo assim, parça... É difícil... Principalmente quando a mula do ex-presidente me solta um... Quem quiser entrar e transar com nossas brasileiras pode vir, tá ok? É foda... Mas enfim... É... 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 É até muito louco porque... Uma coisa que você falou, né? Você falou tipo assim... Atualmente existe uma omissão e falta de assistência... E... Tudo que você falou que buscava... Entre aspas... Falar sobre essa situação... É no sentido... Penal da situação de tipo assim... Ó... Não, a gente vai colocar na Constituição aqui ó... É proibido e tal... Não sei o que... Assistência? Que se foda! Não! Galera se vira a partir daí! Já era! Estamos fazendo essa parte! Então, aí entra a parte... A parte final assim... Que a única coisa que começaram a fazer... Foi colocar... É... A prostituição como uma ocupação... Na... Código de Ocupações Brasileiras... Uma coisa assim... E o Jean Wyllys... Ele... Ele colocou um PL... Pra tentar colocar ali dentro do... Do... Da Câmara... É... Um PL... Chamado Gabriela Leite... Que basicamente dava o mínimo de direitos... Regulamentava a prostituição... E etc, etc... Mas ele não foi pra frente... Jean Wyllys também tá foragido... Sabe? Então é isso... Ele teve uma fase boa... Depois que ele fez a primeira merda... Foi só merda... É, então, mano... Foi só... Dali pra frente foi só pra trás, né? Que coisa doida... Que coisa doida... Mas então... E aí... É isso... Mas eu acho que assim... Eu... Blas... Eu acho que... Tipo... Devia conversar com as minas... Tá ligado? Porque muitas gostam da ideia... Muitas não gostam... Eu conversando com algumas... Né? Conversei com algumas minas... Que tão aí na área... Porque muitas delas... Delas vivem pelo MEI... Hoje em dia... Então... É uma ideia que deveria ser debatida com eles... Elas... Sabe? E no fim... Eu cheguei a conclusão... Que não é estupro pago... Igual as rádios... Fem fala também... E que não é... É... Empoderamento também... Entendeu? É... Basicamente... A... A personificação... Do patriarcado... É prostituição... Tá ligado? É... Ainda mais... Se você é uma mulher preta... Né? E eu como anarquista... Pensando em política pública... É até engraçado falar isso... É... Agora eu quero ouvir... Agora eu fico... Já me interessa... Agora eu fico mais... Mas assim... Pensando em política pública... Essa realidade não mudaria... Agora... Ela não mudaria... Tipo... Só mudaria de outra forma... Sabe? Não é... Também só regulamentando... Não adianta nada... Se regulamentar... E tipo... Não fazer nada... Tendo deixar elas do mesmo jeito... Né? Eu acho que tem que dar a dignidade... Minimamente... É... Botar cultura... Educação... Esporte... Blá 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 blá... Curso pra essas meninas também... Sabe? Profissionalizar... Tirar... Dar uma outra chance... Realmente... Pra essa galera que... Não tem outra chance agora... Né? E... Muitas falaram pra mim isso... Que se tivessem oportunidade de... É... Conseguir fazer isso... Elas fariam... Inclusive tem uma creche... À noite... Em Santos... Em que... A maioria das mães... São prostitutas... E eu fiz recriação lá... Com as crianças... E tal... E aí... E aí... A diretora tava falando isso... Depois eu conversei com as mães... E tal... E eu falei... Mano... Tá ligado? Se elas tivessem oportunidade... Elas sairiam... Sabe? Elas não tão lá porque querem... Mas a maioria não tá lá porque querem... Entendeu? Não tão dando uma de Bruna Sufichinha... E nem a Bruna Sufichinha depois falou que... Nossa... Voltaria para a realidade... Sabe? Então é muito louco... Mas acho que é isso, velho... Acho que é isso... Tipo... É... Dá a chance... E hoje no Brasil não tá tendo... E acho que no capitalismo também não tá tendo... Entendeu? O rolê é acabar com o capitalismo, galera... É isso... Gente... A gente tá tentando gravar esse episódio... Pelo menos desde 2021... No final de 2021... Quase dois anos... E assim... Esse episódio aqui tá... Foda... Foda... Então, parça... Eu queria agradecer demais a sua presença... Queria falar também pra você dar tchau pra galera... Dar algumas indicações se você quiser... Enfim... Falar pra galera... Galera, ó... Vamos avançar nessa porra... Porque a gente tá discutindo coisas assim... Mano... Então... O palco é seu pra encerramento, parça... Galera... Parem de consumir pornô... É... Assistam um doc chamado... Cinderelas, Lobos e Príncipes Encantados... É... Leiam o Foucault... Ele é legal... Apesar de ser anarquística... Não... Mas ele é legal... E... Eu acho que é isso... A história da sexualidade... Ele é realmente muito bom... Os três volumes... Dá uma... Clareada na cabeça... É isso, família... Queria agradecer a presença de quem ficou até aqui... E... Enfim... Tudo aí sobre... Se a Blas depois quiser passar a sede... Vão estar na descrição... As minhas sede vão estar na descrição... Como apoia o projeto... E compartilha o episódio... Divulga... Começa a debater nas redes também... Vai levando o bagulho pra frente... Vai fazer pesquisa também... Quem tá na... Já pode fazer pesquisa também... E bora lá... É nóis, família... Tamo junto... Obrigadão... Até mais... Falau... Tchau... 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 Tchau...